Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E o nosso tema de hoje, vamos falar sobre direito de família. E quem está conosco aqui hoje é o doutor Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Satisfação estar aqui, como sempre. O tema do nosso programa vai ser pensão alimentícia. Um tema que tem muitas dúvidas, o pessoal de casa geralmente tem muitas dúvidas sobre esse tema. Bom, então doutor, podia explicar para nós um pouco como ou quando surge o dever de pagar pensão alimentícia? Olha, João, primeiramente, fico muito feliz em a gente poder abordar esse tema, porque é um dos temas que as pessoas têm mais dúvidas e é um tema que existem muitas falsas verdades. Como, por exemplo, as pessoas têm aquela ideia de, ah, é 30%. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas não é. Nós vamos tentar detalhar. Existe pensão para o pai, existe pensão para filhos, existe pensão de avós para netos, existe pensão para ex-companheiros, ex-esposa, ex-marido. Então nós vamos tentar abordar da melhor forma possível. Quando é que surge o dever alimentar? Ele surge de um princípio que se chama solidariedade familiar. Então vamos imaginar, eu me caso e tenho filhos. Presume-se que nessa minha relação de casamento vai haver o mútuo auxílio, a assistência entre um e outro, nas despesas do lar, no auxílio financeiro, para que seja tanto um quanto o outro e a família, os filhos tenham acesso ao mínimo para viver com dignidade, ou, dependendo do padrão de vida, pode ir longe disso, sem limites. Então, da solidariedade familiar. E essa solidariedade familiar, quando um casal, por exemplo, se separa, ela, embora não seja mais uma família, ela não morre. Ela tem que ser preservada. A solidariedade continua. A solidariedade continua porque financeiramente um pode depender do outro, pode depender totalmente por ter saído do mercado de trabalho, digamos assim, ou pode depender parcialmente porque precisa de uma complementação financeira para manter aquele padrão de vida ou para ter acesso ao mínimo. Vou dar um exemplo. Uma esposa, e aqui eu vou falar uma esposa porque a gente vem de um histórico de que as mulheres estão se inserindo no mercado de trabalho. Uma esposa que parou de trabalhar, largou seu exercício profissional, nem chegou a trabalhar para cuidar dos filhos. Não tem renda. Quando ela se separar, ela vai precisar do auxílio, do pensionamento daquele ex-marido para subsistir ou para manter o padrão de vida. Então, essa solidariedade, ela permanece, porque é um vínculo que não morre, sob pena da pessoa ser, enfim, não ter condições mínimas de sustento. Então, ela nasce, claro, ela se mantém não apenas nessa situação de divórcio, casamento, como ela existe até a morte de quem recebe a pensão, de pai para filho, de pai para os seus pais, dependendo do caso, netos, bisavós, enfim, em ascendente e descendente, nós vamos falar um pouquinho mais, ela não tem limite. Então, é da solidariedade, do dever dos familiares se auxiliarem na manutenção de uma vida diga. Exatamente, para se manter. Falou que a esposa, que é o caso mais comum, ela tinha essa dependência financeira, até no passado, quando talvez não tinha tanto acesso ao direito como se tem hoje, as pessoas até se mantinham no casamento por unicamente uma dependência financeira que existia. Perfeito, João, falaste uma coisa muito importante, exatamente. Inclusive, hoje, o fato do marido e da mulher do cônjuge ser herdeiro é muito em razão disso, porque as mulheres não trabalhavam antigamente e não se separavam, porque o casamento era sagrado, perante a sociedade, perante a igreja, tinha que pedir autorização num caso muito excepcional e, ainda assim, era desquitado, era uma marca para uma mulher ser desquitada. Uma marca negativa, socialmente. Era muito assim, era um estigma. Então, sendo herdeiro, garante a manutenção em caso de falecimento e daí entra uma outra questão demográfica, que os homens geralmente falecem antes. Então, tudo vem dessa questão da solidariedade familiar. Não, essa questão dos homens não falecerem antes é porque os homens não vão no médico com tanta frequência como as mulheres. Mas é sair como eu vou no meu médico todo ano para me garantir, para manter a minha própria expectativa de vida. Bom, doutor, quem pode ser obrigado a pagar a pensão na limitícia? Bom, essa questão, ela acaba se mesclando um pouco com a anterior. Então, vamos imaginar aqui o básico que todo mundo sabe. O casal se separou, tanto a esposa quanto o esposo, pedir pensão com relação ao outro, tanto para o sustento integral, caso um ou outro não trabalhe, ou uma complementação para a manutenção. Vamos imaginar que o marido ou o companheiro ganhe 15, a esposa ganhe 10, mas ela precisa de 12 para viver. Então, nessa separação, esse marido, vamos dizer que esses 12, não faria falta enquanto eles estivessem casados, entendeu? Eles tinham lá uma soma de 25 e viviam muito bem. Ele com 15, ela com 10, só que ela precisa de 12. Para, por exemplo, esses dois é para pagar o plano de saúde. Ela pode pleitear esses dois para o marido, que vai alcançar ela e vai manter, vai continuar vivendo muito bem com os 13. Até o teu exemplo, vamos supor, um ganha 15 e o outro ganha 2. É uma diferença. Exatamente. Então, nesse caso, vai ser maior. Vai ser maior o pensionamento, de uma forma que não também deixe o que está pagando pensão numa situação de miserabilidade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, marido, ex-mulher, de pais para filhos, obviamente. Os menores de idade diz-se que presumem-se dependentes de alimentos. O que quer dizer presumem-se? Não precisa provar. O menor de idade, ele precisa de alimentos. Por que não trabalha? Criança, especialmente, não trabalha, não se sustenta. Então, presume-se. O maior de idade tem que provar que precisa, porque o maior de idade já pode estar no mercado de trabalho. Então, ele pode provar. Isso é uma questão que a gente fala aqui seguido. Olha, eu ganho aqui mil reais no meu estágio, mas eu preciso de mil e quinhentos para viver. Então, vai pedir a complementação, mas vai provar quanto ganha, quanto gasta. Vai mostrar que eu faço uma terapia, eu faço um curso de inglês, que hoje é algo que não é mais um luxo, entendeu? É algo que é básico, hoje em dia, para quem pretende se inserir, dependendo de qual tipo de carreira, etc. Então, assim, ex-casais e de ascendente e descendente. E tem, bom, não vou falar, porque isso nós vamos um pouquinho mais à frente falar, o dever, a possibilidade de pedir para os avós, né? Então, essa já é a próxima pergunta, né? Os avós podem ser obrigados a pagar pensão? Podem ser obrigados, duas situações. Vamos imaginar que meu pai faleceu, me pagava pensão alimentícia, vamos imaginar que eu tivesse 15 anos, meu pai faleceu, e não tem quem, ele era, vamos imaginar, autônomo, não tinha uma pensão que eu pudesse continuar recebendo, então, eu posso pleitear para os meus avós, na falta dos avós para os bisavós. Agora, vamos imaginar que os pais sejam, e daí são as duas linhas de avós, entendeu? Eles vão, vou imaginar que eu tenha direito a receber dois. Vai um para cá e um para cá. Pode pedir para as duas linhas de avós, eles vão dividir o necessário. Agora, vamos imaginar que meu pai seja vivo, me pensione, mas ele não tem uma renda que ele consiga pensionar o suficiente, que eu precise, sem prejuízo do sustento dele. Daí eu posso pedir a complementação para os avós. Vamos imaginar que meu pai ganhe cinco, e precise me pagar um. Mas ele não tem condições de pagar um, ele tem condições de pagar oitocentos. Eu posso pedir esses duzentos necessários para eu viver para os avós. Acho que usando esse exemplo, fica bem claro do telespectador entender. Ela é subsidiária complementar, existindo o avô. O filho, o pai, existindo o pai, os avós é subsidiário complementar, para complementar o que os pais não conseguem. Ele ganha três mil, contribui com 20% de seiscentos reais. Seiscentos reais, não consegue manter a criança com seiscentos reais. Então, nesse caso, pode pedir uma complementação para os avós, tanto do pai como da mãe. Para complementar aquilo que foi fixado em juízo. Quem vai determinar isso é o juízo, não é? Isso, é uma ação bem probatória. A gente diz, vai de caso a caso. Bom, e outra questão assim com, como que a pensão é fixada, né? Você falou, ah, o pessoal pensa que 30, 20, quantos por cento que a pessoa tem que pagar de pensão? É, vamos desapegar do percentual para começar. Tem um binômio, que é um princípio do direito de família, que se chama necessidade versus possibilidade. Isso está previsto em lei e ele, enfim. Depois é muito, tem muitos escritos e julgamentos que falam sobre isso. Necessidade de quem pede, da criança ou do ex-marido, da ex-mulher que está pedindo, a necessidade do mínimo para viver e a possibilidade de quem paga. sem que prejudique também o mínimo para o seu sustento. Então, isso é o que vai regrar. Quanto que o filho, o ex-marido, a ex-mulher precisam para viver? E qual é a possibilidade do outro, para quem está se pedindo alimentos, pagar? Então, esse vai ser o balizador. Não adianta quem está pedindo, depois de se separar, resolver ter um padrão de vida muito elevado, diferente. Ficou solteiro, está na farra, saiu e querer que o outro, que tem lá um orçamento apertado, entendeu? Então, a necessidade de quem está aqui vai barrar na possibilidade do outro. Então, tem que se levar em consideração o que quem está pedindo precisa e dentro da renda de quem está pagando, o quanto pode pagar. Daí tem aquelas questões de omissão de renda, quando é autônomo é mais difícil ainda de comprovar, aí usa-se muito das redes sociais. As redes sociais, elas comprovam bastante um padrão de vida. A pessoa, não, eu ganho 2 mil reais por mês. Daí vai na rede social, está passeando de jet ski, está viajando para a Europa. Está com um carro de 100 mil. Está com um carrão. E diz, não, doutor, eu só posso pagar mil reais, eu ganho pouco. Daí a rede social está dizendo outra coisa completamente diferente. Exatamente. Muito utilizado a rede social. Tira-se print da rede social e põe no processo? Claro, muito. Para demonstrar a real possibilidade daquele que está se negando a passar, a pagar a pensão. Pode soar que é uma exposição, mas não é. Quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente tem que militar, lutar por quem está pedindo. Porque quem está pedindo precisa, realmente precisa da pensão alimentícia. Tanto que o juiz vai fixar, ele não tem mais, não tem uma história, e a gente vê muito, assim, quando é uma separação muito litigiosa, vamos pedir uma pensão tal, assim, porque ainda tem uma mágoa. Não, o juiz vai analisar com muito cuidado, os juízes são muito cuidadosos, nesse caso, assim, de realmente ver o que está dentro das possibilidades de quem paga e realmente é necessário para o sustento de quem está pleiteando. Bom, doutor, e o pagamento é só em dinheiro ou pode se pagar de uma outra maneira também? Não, isso é uma outra questão bem interessante que aposto que os nossos telespectadores não sabem. Tem situações, tanto de divórcio ou até para filhos, que pode ser pago, por exemplo, dando um bem. O pai tem um apartamento, a mãe tem um apartamento. dá um apartamento como da ação em pagamento de pensão, adiantando lá, ou vamos imaginar que não tem a renda para pagar, mas tem um apartamento que está alugado, pode dar esse apartamento, adiantar, não é adiantar, dá esse apartamento em vida como da ação em pagamento por pensão e o filho fica com os rendimentos daquele imóvel ou vende e aplica aquele valor. O filho ou o marido, a esposa, pode ser dado um imóvel, pode ser dado uma quantia X, pode ser feita uma construção de renda para que os juros paguem, então existe essa possibilidade também. Mas vamos supor que a pessoa... Bom, vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco. Já está... A gente tem mais um bloco para fazer, o tempo está voando e as perguntas são muito interessantes aqui. É um assunto riquíssimo, né? Riquíssimo. Então, pessoal, fique com a gente, vamos fazer um intervalo muito breve e já já voltamos. Fique com a gente. Bom, eu falei que era rapidinho, hoje estamos falando sobre direito de família e quem está conosco aqui é o doutor Pedro Verde respondendo perguntas num programa que a gente está falando sobre pensão alimentícia. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre se poderia pagar a pensão de uma outra maneira que não fosse dinheiro. O doutor estava comentando que, por exemplo, pode dar um imóvel para pagar de forma antecipada esse valor. E a minha pergunta é se se paga essa pensão com um imóvel, um apartamento, por exemplo, e a outra pessoa, a esposa ou o filho, vende esse apartamento e o dinheiro desaparece em um ano. Eu ainda tenho depois que ajudar a pagar, já que foi uma pessoa que tomou uma má atitude e não conseguiu se organizar financeiramente? Olha, eu vou dar um exemplo que talvez vai ficar fácil de entender. imagina que eu pago uma pensão de R$ 2.000 por um filho e ele torre em festas e ele entra com uma ação dizendo que precisa de mais tanto e ele vai mostrar as despesas dele, vai ter que trazer as despesas dele. Hoje em dia o juiz, com um enter, acessa até a fatura de cartão de crédito. Não, isso aqui está errado, entendeu? Não pode estar pedindo pensão para bancar uma vida boêmia. Então, a responsabilidade de gerir os alimentos é de quem recebe e isso se aplica também, porque quando se faz um acordo desse, se estabelece que isso aí engloba, enfim, o pagamento da pensão por X período, entendeu? Os alimentos são irrenunciáveis. Você não pode renunciar ao direito de pedir lá na frente. Mas, pensa um imóvel, vamos imaginar um imóvel de R$ 500 mil. Poxa, faz um cálculo de quanto tempo pode se viver com o fruto da venda, por exemplo, desse imóvel. Então, se uma pessoa que torra um imóvel vai chegar para o juiz, qualquer juiz com bom senso vai dizer, mas o que fizeste com este valor? Então, é de responsabilidade de quem recebe os alimentos gerir. Não pode penalizar quem está pagando pela má gestão dos alimentos. É complicado. A gente vê de tudo em direito e nas questões alimentares do judiciário. A gente vê de tudo. A gente vê casos, inclusive, em que o filho recebe um bem e ainda tem uma pensão elevada. Então, se vê de tudo. Mas, nesse caso, a responsabilidade de quem recebeu e não fez boa gestão. A gente estava perguntando também se tinha que pagar apenas em dinheiro. Você falou a questão do imóvel. Mas a pessoa, por exemplo, ela pode, em vez de dar o dinheiro, pagar diretamente à escola? Sim, sim. Isso aí se chama pagar in natura. É quando você paga diretamente despesas, por exemplo. Recebe o boleto da escola. Então, vamos dizer, a criança precisa de... Tem o plano de saúde, a escola, a natação. O juiz vai olhar a renda de cada um dos pais, porque os dois têm que sustentar a criança e vai determinar. E os pais podem, por acordo, ou o juiz determinar. Tá bom, o pai vai pagar a escola e o plano de saúde. O restante, a mãe vai pagar. Geralmente, o filho mora com a mãe. A gente ainda tem essa dinâmica, que eu poderia ficar um programa inteiro falando sobre essas razões. Então, presume-se, e de fato é, a mãe gasta mais, porque ela tem a maior parte do tempo. Então, ela gasta em casa, com o sustento da casa, com a manutenção ali de toda a casa e com a criança que está diariamente. Então, isso vai ser dividido. Então, geralmente, o cônjuge, o pai com quem a criança não reside, vai interar com outros valores. Por exemplo, a escola é, geralmente, a despesa mais elevada. Então, pode-se pagar. Pode-se pagar diretamente uma série de despesas. Aulas, curso de inglês, curso de línguas, ou a escola. O mais comum é a escola. Ver o pai pagando a escola. Comentários que a gestão fica de quem recebe. Então, se você vai pagar uns 5 mil reais de pensão, a mãe vai receber esse valor e ela vai fazer a gestão. Mas vamos supor que o pai gostaria que o meu filho fosse matriculado em uma escola particular, já que o valor, teoricamente, teria condições de pagar as despesas de alimentação e a escola. A mãe pode que não, não. Meu filho vai estar em uma escola pública e esses 5 mil eu tenho gastos para manter. Ela pode tomar essa decisão de, ah, não, os 5 mil eu vou fazer o que eu quiser. Em primeiro lugar, esse valor não seria para ela. Esse valor é pensão, estão falando de pensão para o filho. Daí, essa questão que você está trazendo, ela está entrando na guarda. Na guarda, que é o poder de decidir sobre a vida do filho. Ela não pode fazer isso se a guarda, que é a guarda em regra, que é a guarda compartilhada, que é quando pai e mãe decidem sobre a vida do filho, eles têm que conversar, porque os dois têm direito de opinar sobre onde vai estudar, onde vai fazer língua, quando que vai começar a fazer uma atividade esportiva, vai fazer terapia ou não. Os dois têm direito. Então, se uma mãe resolve, ou um pai, eu sempre tomo cuidado para nenhum lado se sentir ofendido. Se uma mãe ou um pai toma uma decisão dessas, o outro vai entrar com a ação, se não tiver ação em trâmite, e vai apontar isso para o juiz. Vai dizer, olha aqui, está querendo matricular numa escola que eu não estou de acordo e tem condições de matricular. O juiz pode obrigar, pode proibir que faça matrícula. Então, chegando no consenso, leva para o juiz e o juiz vai tomar essa decisão. E esses casos em que há desavença entre os pais, que eles não concordam em como vão conduzir a vida dos filhos, são os casos em que a guarda tem que ser compartilhada, porque os dois têm direito. Não pode outorgar a um ou a outro mais poderes para decidir sobre a vida dos filhos. Eles têm que chegar a um consenso sob pena de um juiz decidir no lugar deles. Isso é uma coisa que a gente sempre diz quando a gente, hoje, a advocacia contemporânea, que incentiva o acordo. O acordo é sempre melhor para todo mundo, inclusive para os advogados, porque os processos levam cinco, seis, sete anos. A gente sempre diz, vocês querem, vocês sentarem, fazerem um acordo e decidirem, ou vocês querem que um terceiro imponha uma decisão que nenhum dos dois vai ficar 100% satisfeito. Então o melhor é sempre chegar a um acordo, senão o juiz vai decidir e um vai ficar insatisfeito. É, com certeza um vai ficar insatisfeito. E quem está sempre ali na mira do tiroteio é a criança. A criança é a que mais sofre e uma coisa que é importantíssima alertar, essa criança vai crescer e a gente tem casos, eles vêm aos advogados pedir acesso aos processos. Ah, tem. Sim, é delicadíssimo isso, olha a responsabilidade, eles vêm, às vezes não falam nem para os pais que vão pedir. Eles podem ter o direito de pedir o processo? Tem. Óbvio que a gente transmite isso aos pais, obviamente, eles têm que pedir para os pais e os pais autorizam ou não acesso ao processo, ou eles hoje é IPROC, processo eletrônico, mas é comum os filhos pedirem acesso para ver qual versão é verdadeira quando o processo é muito litigioso. Tá, interessante. Essa eu não sabia. Doutor Pedro, os pais podem pedir pensão para os filhos? Podem, vamos imaginar uma situação, meu pai se aposentou, ele não tem mais uma renda para ter um sustento digno, pagar um plano de saúde que está a R$ 1.500, ele tem uma pensão do INSS, tem que pagar um aluguel, e eu estou bem lá, vamos imaginar, juiz ganhando o advogado, ganhando 20, 30 mil por mês o advogado. Poxa, esse pai que seria obrigado a me pagar pensão, o que me sustentou quando eu fui criança, ele tem direito agora, nessa fase de inversão, me pedir pensão alimentícia com certeza. Inclusive, assim como o filho, o neto pode pedir para o avô, o pai, vou imaginar que eu não, que eu não tenha condições, mas o meu filho esteja muito bem de vida, o meu pai pode pedir para o meu filho também. Ó, interessante. E acho que sim, e é justo, eu acho, né? Com certeza. Se o filho tem condições, né? Voltamos na pergunta inicial, o dever de solidariedade familiar. Tem essa solidariedade. Claro, exatamente. Bom, como é calculada, é uma dúvida que é muito comum das pessoas, e deve chegar lá, como é calculado o valor da pensão alimentícia? Que isso é sempre o que dá mais problema. Quem pede, acha que é pouco, e quem paga, acha que é muito. Eu vou começar por um ponto, para a gente não, o tempo aqui é limitado, que as pessoas não sabem. Eu já disse anteriormente ali, vai demonstrar o que precisa. Isso aqui para estudar, e no estudar, material escolar, entra também no cálculo da pensão. Estou tratando de criança, né? Entra no cálculo da pensão. Então, roupa, a gente tem processo com briga por tênis. Criança estraga tênis muito rapidamente. Então, se soma tudo isso, esses gastos que são mais eventuais, se faz uma estimativa, uma média, se soma tudo isso, a criança mora com a mãe, vai se pegar as despesas da casa e dividir por dois. Então, vamos imaginar, o condomínio divide por dois, a luz divide por dois, o IPTU divide por dois, porque metade corresponde à criança, aquela casa em que a criança está morando. Então, tudo isso vai se somar para ver quanto essa criança precisa. Daí vai pegar a renda do pai e vai ver se ele tem condições de pagar essa metade que corresponde ao sustento da criança naquele lar. E dessa forma vai ser calculado. Agora, a questão interessante, que as pessoas não sabem, a pensão alimentícia, ela deve oferecer ao filho, proporcionar ao filho e à ex-esposa o direito ao padrão de vida que o pagador tem. Tem um colega advogado de família, muito bom advogado também, que é o Conrado Paulino da Rosa, ele, esses dias de um congresso, ele falou, é o direito a comer o sushi caro, que o pai também come. Então, vamos imaginar que um pai ganhe 50 mil, ele não vai pagar 3 mil para o sustento do básico daquele filho. Ele vai pagar os 3 mil mais 4, 5, para proporcionar ao filho o sushi, a viagem para o Nordeste, ter um carro, porque esse pai, e o código prevê bem dessa forma, ele vai pagar isso para o filho manter esse padrão de vida, sem que prejudique o padrão de vida dele, porque ele tem uma renda muito elevada. Então, por exemplo, não vai ser os 30%, as pessoas dizem, têm essa ideia dos 30%. 50 mil, esse pai ganha, a criança tem 12 anos, 18 anos, 30% é 15 mil. Uma criança de 18 anos, um adolescente, um jovem, adulto, não precisa de 15, mas precisa de 10. Então, 10 vai ser 20%. Está entendendo? É muito relativo. Quanto maior for a renda, vamos imaginar um jogador de futebol que ganha um milhão, ele vai pagar 30 mil para esse filho. 30 mil não é nem 1%, é 3%. Está entendendo? Aqui no ar, a matemática funcionou rápido, a gente fica... Então, por isso que é muito relativo. Bom, tá. Doutor Pedro, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradecemos o pessoal de casa pela qualificada audiência e até amanhã. Vamos lá! E aí Música